Ações de sustentabilidade foram realizadas no sábado para iniciar a semana de meio ambiente em Governador Valadares. Alunos de uma escola se uniram para um plantio de mudas no Parque Natural Municipal. Vivian Dias e José Luiz Ramos acompanharam as atividades e trouxeram a reportagem. Pode balançar. 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Em comemoração à data, 20 mudas de árvores foram plantadas no Parque Natural Municipal em Governador Valadares. O secretário municipal de meio ambiente explica que as espécies que serão cultivadas são nativas da Mata Atlântica. Aqui vão ser plantadas as espécies da Mata Atlântica. O Parque Natural, embora é um parque que recebe diversas famílias, a gente atinge até 40 mil visitantes ao ano. Mas ele é uma unidade de conservação ambiental. Então, dentro da unidade de conservação ambiental, o que será plantado aqui são espécies da Mata Atlântica. Então, essas espécies que nós temos aqui, o angico, o tamboraí, a saboneteira. Então, todas as espécies que serão plantadas aqui pertencem ao bioma da Mata Atlântica. A iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura Municipal e a Secretaria do Meio Ambiente. Os responsáveis pelo plantio são estudantes de uma escola da rede particular de ensino. Para Maria Fernanda, de 9 anos, o cultivo das árvores é um gesto de amor ao meio ambiente. Eu acho que o plantio é uma forma de ajudar o meio ambiente, porque várias pessoas estão desmatando e é uma forma da gente replantar. De acordo com a diretora pedagógica da instituição, trabalhar a educação ambiental com as crianças é uma maneira de ensinar sempre a cuidar da natureza. A gente sabe que nós precisamos de tratar a nossa casa comum, que é o nosso espaço. E trabalhar desde cedo é onde eles vão motivar, mobilizar as famílias, outras pessoas a fazerem isso, a cuidar daquilo que é nosso. Hoje, nós estamos cada vez mais fazendo trabalho, ações voltadas para o meio ambiente. A população pode ajudar a preservar o meio ambiente. Nós pertencemos ao meio ambiente, estamos no meio ambiente, de uma forma que nós precisamos pensar o que nós estamos influenciando ao meio ambiente e o que nós somos influenciados pelo meio ambiente. Então, nós somos seres que compõem o meio ambiente e ter esse espaço é o local onde podemos receber para umas ações como essa tão importantes. Obrigado. Obrigado.